O que é o lexo divino? Entendeu? Leia novamente, leia pelo menos três vezes, pela luz do Espírito Santo, pedindo que ele possa colocar entendimento no seu coração. E você vai pegar sua caneta, seu caderno e vai escrever. O que o texto me diz? Segundo passo, meditação. O que o texto diz é o primeiro. Segundo passo, o que o texto me diz? O que o texto está dizendo para mim? O terceiro passo é a contemplação. O que a palavra me faz experimentar? Quarto passo, a oração. O que a palavra me leva a falar com Deus através do texto? E o quinto passo da lexo divina é a ação. A palavra de Deus é para ser ouvida, proclamada e vivida. A partir daquilo que eu escuto, que eu aprendo, eu tenho que colocar em ação. O que a palavra me leva a fazer a partir de hoje através desse texto? Na palavra, meus amados irmãos de hoje, onde fala do joio, está falando bem claro que existe na casa de Deus, na igreja de Deus, tanto o joio como o trigo. E o joio, ele vai ser separado do trigo apenas no dia que vierem os ceifadores, que são os anjos de Deus. E aí esses anjos, eles vão separar o joio do trigo. O joio, o trigo, vai ser colocado na casa do Senhor, no celeiro do Senhor, no céu. Será cortado e será jogado, e o joio, no inferno. O que que essa palavra te faz meditar? Você está sendo joio ou está sendo trigo? O joio, ele é uma palha seca. Ou seja, ele não tem fundamento, ele é vazio das coisas de Deus. Muitos de nós podemos estar na igreja, nos enganando e até passando também aos outros essa imagem de estarmos no caminho de Deus, de buscarmos a santidade, mas estamos secos, vazios de profundidade espiritual com Deus e com Maria. Então, que possamos, nesse momento, pedir ao Senhor, no nosso momento de oração, para que nós possamos ser esse trigo, que vai estar nutrido e alimentar vidas através da minha fé, da minha devoção, através do meu ser cristão verdadeiro. Peçamos ao Senhor para ser trigo e não mais joio, palha seca que não serve para nada, só vai servir para ser cortado e jogado fora. Amém?